E aí meus amigos, é o Vitale em idiomas, o dia de hoje eu trago para vocês a JUSA. Bom, primeiramente eu queria cumprimentar vocês por cacetona novo, que foi agora há pouco, que tomara e tenha se alimentado e bebido muito bem, e que seja um ano muito bom para todos vocês, com muita fortuna, amor, saúde, dinheiro, enfim, tá certo? O vídeo de hoje de vocês que acabei de falar foi JUSA. JUSA é uma tradição que tem no meu país, que ela é comemorada exatamente depois do ano novo, quase a quincena, 16 de janeiro, e vai até depois do carnaval. Mas em si é o quê? É uma tradição andina que os incas realizavam, onde eles comemoram um ritual no qual você agradece a Pachamama. Pachamama é a mãe terra. Então, eles botam uma árvore no meio, enchem de presentes o álbum que você gosta muito, e depois derrubam essa árvore e todo mundo vai pegar. Tá? Se com uma pinheta, só que com uma árvore. Atualmente, as pessoas ficam ao arredor dessa árvore, que essa árvore pode ser capulinho ou eucalipto. Eucalipto vocês conhecem, capulinho é um tipo de árvore que cresce na região dos anos, é bem grandião. E depois, escolhem os padrinhos, maiormente os padrinhos, são aqueles que vão custear, pagar a maior parte dos presentes. E eles têm o direito de serem os primeiros em tentar derrubar a árvore. Cada pessoa tem três chances, com um machado, para dar, bater na árvore. E quem derrubar não acha que o mais glorificado, o que derrubar é o que vai colocar a árvore ano que vem. Então, tem que ter cuidado quando se brinca de junsa, tá? Atualmente, esse ritual está um pouco proibido em alguns estados do Peru. Por quê? Por causa de que, como é uma árvore muito grande, às vezes, ele ao cair, pode ferir algumas pessoas, ou entre eles mesmos, por tentar procurar os melhores presentes, pode se machucar entre si. Porém, ainda é comemorado, já foi muitos luzes, é muito bom. Então, se algum dia vocês tiverem chance de ir, comemorem, brinquem muito lá, tá certo? Comigo será até a próxima. Não esqueçam de inscrever para a gente no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. E, hasta la próxima.